Bom dia, bom dia a todos, feliz sábado, quero dar um bom dia aqui para todos que estão na sala do Zoom, os nossos queridos que estão pelo YouTube nos acompanhando e os queridos que estão pelo Facebook. Já quero pedir que vocês permaneçam conosco, como sempre a gente diz, mas é verdade, eu creio que vocês sabem disso, a lição a cada semana tem nos surpreendido, uma mensagem maravilhosa, com ensinos maravilhosos para esse tempo que nós estamos vivendo. O nosso Deus, ele é um Deus de providências, queridos, ele é um Deus provedor e ele tem nos provido de ensinamentos maravilhosos, nos dando força para nós passarmos por esses momentos que nós estamos vivendo. Então eu quero fazer esse pedido a vocês, que vocês permaneçam conosco, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Eu creio que vocês vão gostar muito. E já quero lembrá-los que, de qualquer maneira, a aula fica gravada, vocês podem acessá-la na playlist do YouTube, a qualquer dia da semana, a qualquer momento, e também vocês podem enviar para alguém, né? Para algum querido de vocês, para algum amigo, para que eles possam também participar. Vocês podem compartilhar. Qualquer dúvida sobre isso, sobre o link, eu estou à disposição. Também quero lembrá-los sobre o guia da nossa lição, né? Eu espero que, caso os irmãos, alguém queira, precise do guia, eu tenho ele e eu posso compartilhar com os irmãos, tá bom? Com todos vocês. E quero agradecer já por nós estarmos aqui juntos, agradecer em primeiro lugar ao nosso Deus poderoso. e quero pedir, por favor, ao Padula. Padula, você poderia orar para nós, para nós iniciarmos esse estudo, por favor? Posso? Oremos. Querido Pai que estás nos céus, nós te somos gratos pela vida, pelas bênçãos, pelo teu cuidado, bondade e misericórdia conosco. Guia-nos agora, Senhor, durante o estudo da tua palavra. Abençoa-nos com o entendimento e disposição para cumprirmos o teu querer. Se é com cada um de nós, se é com todas as pessoas com dificuldades, com problemas, conforme tu sabes, a fim de que todos estejam cada dia mais perto de ti, para finalmente nos encontrarmos no grande dia do Senhor. Dá-nos entendimento e sabedoria, mais uma vez eu te peço, e disposição para cumprirmos o teu querer e a tua vontade. Tudo te pedimos e agradecemos, em nome de Cristo. Amém. 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 Queridos, hoje, nós sabemos que o pastor Silas e o Éder, o Éder não está conosco, porque ele foi acompanhar o pastor Silas, né? Para estar junto da família da nossa querida irmã Carmen, que vai nos deixar muitas saudades. Mas que também nós cremos e temos a esperança no nosso Senhor Jesus, que em breve estaremos todos juntos. Então, hoje o Éder não estará aqui conosco por esse motivo. Quem vai nos direcionar na lição hoje é o De Paula. E um pouquinho antes do De Paula começar, De Paula, você me permite, né? Eu sei que essa parte é o Edmilson que faz a permissão, né? Mas eu vou te pedir um tempinho, que eu só quero ler uma introdução que está aqui no Auxiliar da Escola Sabatina. Eu vou ler para vocês e aí depois o De Paula, ele inicia. Pode ser assim, De Paula? Então, vamos lá. Diz assim, Quem não se sentiu sobrecarregado às vezes, nem tanto pelo trabalho em si, mas por causa do fardo e da pesada fadiga que a própria vida carreta, Jesus nos diz que ele sabe o que estamos passando e que pode nos ajudar. Isto é, se permitirmos. Como podemos experimentar o descanso de que Jesus fala? Através dos momentos a seguir, podemos compartilhar o que aprendemos sobre descansar em Cristo e em seu cuidado. Então, hoje nós vamos aprender em detalhes, né, Padula? Através dessa lição, como descansar no nosso Senhor Jesus. Então, é contigo, meu querido. É, eu só queria... Estão me ouvindo? Estamos sim, Zé Filho, pode falar. Ah, sim. Não, não, é só para fazer um teste, estar me ouvindo bem e desejar um feliz sábado a todos. Muito obrigada, um feliz sábado para você e muito obrigada por você estar aqui conosco participando dessa lição, Zé Filho. Muito obrigada. Amém. Nós estamos. De Paula, é contigo. Ok, bom dia a vocês, bom dia a quem está nos assistindo aí pelo YouTube, pelo Facebook. Um bom sábado a vocês todos e que a gente possa realmente não só estudar ou relembrar o que essa lição trouxe, mas viver intensamente, porque esse é o desejo que Jesus tem, né? Para que nós possamos ter mesmo a iniciativa de colocar os nossos fardos na mão dele. Bem, a lição dessa semana traz aí o título do trimestre, que é Descansando em Cristo, né? Não tem lugar melhor para a gente descansar e não tem pessoa melhor para que a gente entregue esse descanso. E efetivamente a lição dessa semana, ela está falando Venham a mim. E eu queria aproveitar e ler esse maravilhoso convite e muitas vezes até não entendido por uma grande maioria das pessoas que tentam resolver os seus próprios problemas, né? Com a sua força, mas nós estamos disponibilizados aí, está à nossa disposição, a força divina. E está lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, que diz, né? Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e os aliviarei. Esse é um convite extremamente profundo, maravilhoso, e com certeza o nosso Deus, ele espera que a gente tome posse desse convite. Para entrar dentro do que a gente traz dessa semana da lição, eu fui atrás aqui de... Lá no comecinho no Éden, né? Quando aquele casal maravilhoso, Adão e Eva, eles viviam num local totalmente perfeito, né? Criado por Deus com muito amor, com todo o carinho, durante sete dias, durante seis dias, desculpa, Deus criou aquilo perfeito, entregou para o casal, mas chegou um momento que esse casal quis ir muito além, né? E permitiu que o pecado entrasse naquele meio. E a partir daí, a gente tem na Líblia, lá em Gênesis, uma frase muito forte, né? Que o pecado entrasse naquele meio. Acho que tem alguém com o britofone aberto aí. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Disse Deus a Adão, depois que ele pecou, com o suor do seu rosto, comerás o teu pão. Essa é uma realidade que, pós-pecado, aconteceu. E, daquele momento em diante, os fardos da vida começaram a ser arrastados por cada um de nós. originalmente, nós somos filhos de Adão e Eva e a gente está vivendo um momento que é exatamente aquele pronunciamento divino, né? E quais são os nossos fardos hoje? Trabalho excessivo. As pessoas trabalham excessivamente. doenças, a gente está vendo aí um mundo cheio de doenças, violências, preocupações, tragédias, umas sucedendo as outras, e também pandemias. A gente está vivendo aí uma pandemia de quase dois anos e a gente sabe muito disso. E, na verdade, o que acontece aqui? Que o convite de Jesus é para nos ajudar aqui nesse momento. A gente está falando hoje, né? Embora a gente tenha o histórico, que a lição muitas vezes se refere, mas a lição, ela serve para nos situar nesse momento que nós estamos vivendo. E o convite de Jesus para nós é ajudar a carregar esse fardo. E é interessante que o convite que Jesus faz hoje de trazer e de nós levarmos os fardos aí é diferente dos líderes da época de Jesus, né? Porque os líderes da época de Jesus diziam às pessoas para irem e obedecerem o que Moisés havia transmitido. Vocês têm que obedecer. Essa era a colocação dos líderes, né? E isso aumentava muito o estresse, né? A preocupação das pessoas, porque era muito complicado fazer tudo aquilo que era exigido ali pelos fariseus, né? Mas, na verdade, vem Jesus e diz assim, venham a mim. Porque, gente, a verdadeira salvação está em Cristo Jesus. Ir a Ele é confiar totalmente no descanso espiritual que encontramos naquele que irá nos doar, daqui a pouquinho, a vida eterna. Isso é uma promessa maravilhosa. seja qual for hoje o problema que você estiver vivendo, seja qual for o fardo que você estiver carregando, não se esqueça desse convite irrecusável que tem em Mateus, capítulo 11, versículo 28, onde Deus diz aí, vinde a mim. Aproveitando também, a parte aqui de domingo fala, eu os aliviarei. E essa promessa de alívio, gente, como é interessante o alívio. Você já teve alguma coisa te apertando que você quisesse se aliviar? Ou uma dor física, ou uma dor sentimental? Como é interessante esse alívio que você sente. Você tem que ter esse alívio. Venham a mim quem está sendo convidado. Quem que está sendo convidado nessa situação para ir a Jesus Cristo? Olha, pessoas agradáveis, pessoas que convergem comigo, pessoas que trazem alguma lembrança agradável. Se esse convite fosse feito por cada um de nós, esses seriam os requisitos. Nós não teríamos querendo convidar para ir à sua casa nenhuma pessoa que fosse desagradável a você. Ninguém jamais sentaria na sua mesa se não trouxesse alguma alegria em estar conversando com você ou te visitando. Mas esse convite não é feito por ser humano. Esse convite ele é feito por Jesus Cristo. É totalmente diferente do convite humano. Por quê? Porque o Senhor Jesus ele chama pessoas que são totalmente diferentes tanto em caráter como em vontade. Diferentes da vontade de Jesus. Quem ele está chamando aqui agora são pessoas que realmente não seriam as nossas vistas merecedoras de nada. Jesus Cristo está chamando pessoas que muitas vezes são exploradores ou são pessoas exploradas. E ele não está pedindo para que a pessoa se arrume antes de ir a ele ou faça isso ou faça aquilo. Ele está chamando para vir a ele do jeito que ela estiver. Porque na presença dele tudo será transformado. E é maravilhoso esse convite de aliviar e vir de a mim. Eles se somam. Porque você o ser humano muitas vezes a gente sabe disso vocês sabem muito bem disso ele olha muito o externo. Porque não tem poder de olhar o coração. O poder de olhar o coração é só de Jesus. Então Jesus quando olha para cada um de seus filhos ele não vê o que essa pessoa é mas o que ela poderá ser nas mãos deles sendo transformado. então por isso que ir a Cristo é render-se a ele. E o que é render-se a ele? É reconhecer que sem o Senhor Jesus nada cada um de nós poderíamos fazer. Sem ele não tem como. Você pode ser se sentir mal realizado com o que quer que seja mas é uma coisa contínua e não te traz paz. Porque só o Senhor Jesus pode dar realmente a paz que excede todo entendimento. Então eu quero ir a ele e eu quero que ele alivie os meus fardos. Então esse é o convite que está permeando a nossa lição dessa semana. Então meus irmãos se você está sentindo aí cansado com o seu fardo pesado divida com Jesus. Ele está ali de braços abertos para te receber. Independente do que está vivendo nesse momento da sua vida ou qual é qualquer que seja a razão que te leve a isso. Vá a Jesus aceita esse convite. Esse convite está ecoando até a eternidade para que a gente seja realmente companheiro de Jesus divida com ele os nossos fardos e ele entende perfeitamente a nossa natureza. Porque ele foi homem Deus ele entende e recebe muito bem o ser humano. Então é isso que eu acho que a gente vai estar trabalhando nessa semana esse convite maravilhoso de Jesus interpretar e colocar nas nossas vidas em prática. Só fazendo um adendo aqui e eu não estou indo contra isso mas as pessoas gastam dinheiro infindo com médicos com psicólogos para tentar levar ou conversar ou trazer seus fardos isso é válido. Mas o maior psicólogo o maior psiquiatra o médico dos médicos é o Senhor Jesus. Eu não estou dizendo que isso invalida os médicos aqui mas a gente tem esse requisito maravilhoso de ir a ele de depositar aos pés do Senhor Jesus toda a nossa angústia toda a nossa carga. Então vamos aproveitar esse convite e colocar em prática. Certo Eliana? Eu queria ver se tem mais alguém aí no Facebook se tem algum comentário na internet vamos à vontade. Eu vou ler os comentários aqui do YouTube e aí eu gostaria de saber se o Padula poderia por favor ler do Facebook porque eu não estou conseguindo abrir se você puder acompanhar no Facebook Padula. Eu vou abrir então não está aberto ainda por gentileza eu te peguei sem te avisar pegou mesmo eu estou tentando entrar aqui mas eu não consegui mas o YouTube eu consigo então irmãos por favor participem eu vou ler todas as suas tudo que vocês escreverem aqui no YouTube e o Padula ele vai ler no Facebook e De Paula uma coisa que eu gostaria só de comentar enquanto você estava fazendo a introdução e o que me dá um grande alívio no meu coração um alívio na minha vida sempre foi algo que eu aprendi que nós podemos ir ao nosso Deus da maneira que estamos da forma que estamos né então muitas vezes eu imaginava e creio que muitas pessoas pensam assim que pra chegarem ao Senhor Jesus nós precisamos mudar se temos vícios precisamos largar o vício né se temos costumes que sabemos que precisam ser mudados só que não temos forças pra isso então a gente fica esperando acontecer alguma coisa pra depois irmos ao Senhor quando na verdade nós só vamos conseguir uma mudança nas nossas vidas quando vamos a Ele e depositamos a Ele os nossos vícios os nossos problemas as nossas dificuldades e Ele é quem vai nos ajudar com essa mudança então eu queria deixar essa mensagem pra você que está nos ouvindo agora que não e que você por algum motivo às vezes a gente tem vergonha até de orar a Deus por conta de algo que a gente fez de algo que a gente falou a gente fica envergonhado mas eu quero dizer pra você que vá ao Senhor fale com Ele independente de qualquer situação se coloque a sua situação se coloque diante dEle porque Ele vai te ajudar a resolver então Senhor Jesus Ele diz pra mim pra você que nós podemos nos achegar a Ele da maneira que estamos e isso é um dos maiores alívios maior alívio que eu senti no meu coração quando eu soube que eu poderia chegar ao Senhor da maneira que eu sou pecadora errante com os meus problemas e que só Ele só Ele pode nos ajudar é um alívio queridos era isso que eu queria falar e agora eu vou ler as mensagens aqui começando com a Raí que ela diz que o culto foi uma bênção e que a graça do Senhor esteja com todos a Vivian Almeida também responde que foi uma bênção a Nira Santos diz assim bom dia e boa lição e a Raí deixa aqui um comentário para nós nossos sentimentos para todos os familiares da Irmã Carmen Jesus volte logo e a Patrícia nos deseja um feliz sábado para todos os professores a Patrícia Molizani o Maurício e o Iago e a Simone nos desejam um feliz sábado e que Deus abençoe a todos e Alice Maria conhece Edmilson Alice Maria conhece a sua digníssima querida Alice nossa querida irmã Alice diz assim juntos em mais um estudo da lição glória a Deus por isso não sei se o Padula já conseguiu acessar o Facebook se você conseguiu Padula por gentileza consegui 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 é aqui no Facebook como tinha pouca gente eu adicionei o comentário aqui Walter Padula bom sábado a todas e a todos é a Cateia também também falou tive que inventar não tinha me pegado de surpresa tive que inventar e inventar ficou muito bom ficou muito bom precisamos assim que é bom isso mostra Padula como nós estamos envolvidos mesmo na lição não é isso mesmo Padula Padula você me fez lembrar agora o que o Mário Celso falou trocar o pneu do carro com o carro andando é isso aí eu sou militar rapaz eu tenho que fazer as coisas eu não posso ficar parado não mandou eu faço mas vamos lá vamos lá fora esse brilhante comentário do Walter Padula a Cateia Herculano também está com a gente aí feliz sábado a todos na paz do Senhor Jesus Marcos Magalhães um abraço a todos os irmãos ele é lá da igreja de Jales só porque eu falei começou a aparecer Francisca Pedrosa feliz sábado é isso daí Eliana feliz sábado a todos que estão nos acompanhando pelo Facebook fiquem à vontade façam seus comentários e também entrou aqui a nossa querida Jayete feliz sábado irmão saudade de todos Jayete que bom que bom que você está aqui conosco feliz sábado e permaneça aqui conosco por favor então vamos lá irmãos o Marcos acho que tem aí ele queria falar alguma coisa por favor Marcos eu queria fazer só um comentário breve ele parece ser muito óbvio mas a irmã Eliana destacou muito bem na lição da semana passada nós vimos Davi indo a Jesus logo após ter pecado então se quando eu sou um adúltero e sou um assassino eu posso ir a Jesus todos nós podemos ir a Jesus e aí fica para aqueles que talvez não entendam isso a gente é sempre amplo o estudo da lição como eu vou a Jesus Jesus está nos convidando venham a mim mas a pergunta é como vou a Jesus e eu me lembrei hoje de manhã da experiência de Zaqueu Zaqueu foi a Jesus e foi aliviado por Jesus como Zaqueu foi a Jesus a gente sabe que Zaqueu era de baixa estatura ele subiu no margem né e ficou ali esperando Jesus passar o cego Bartimeu ele ficou gritando Jesus filho de Davi tenha compaixão de mim ele foi a Jesus assim mas nós hoje no nosso tempo eu posso ir a Jesus como a irmã Eliana destacou me ajoelhando e clamando pela intervenção dele sem medo Jesus conhece toda a nossa vida ele conhece os nossos pecados ele vê os nossos pecados e nós podemos ir a Jesus simplesmente nos ajoelhando e confessando os nossos pecados e clamando pelo seu auxílio e uma outra forma importante de irmos a Jesus é que todos os dias temos a oportunidade através do nosso guia de estudo de irmos a ele de ouvirmos a sua voz e nós também temos a oportunidade de irmos a Jesus e ouvir a sua voz e receber dele o descanso que ele concedeu para todos aqueles que foram a ele através do estudo da Bíblia né todos os dias a todo momento nós temos a oportunidade de irmos a Jesus hoje nós não vemos como o Zaqueu ouviu pessoalmente com o Bartimeu depois de curado ouviu pessoalmente mas nós podemos vê-lo através da Bíblia e através do guia de estudo perfeito Marcos maravilha é isso mesmo Eliana você queria falar mais um pouco se ele deu a mão ou não 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 tá bom muito bem avançando um pouquinho lá no capítulo 11 no versículo 29 a 30 de Mateus há uma ordenância de Jesus por que que ele ordena tomar o seu jugo logo depois de entregar a ele os nossos fardos e encontrar o verdadeiro descanso Gerson você consegue traduzir essa por que que Jesus fez esse tipo de digamos assim de chamado né tomar o seu jugo não tá desligado o microfone Gerson ok era só pra testar ver se vocês estavam observando e me ouvindo é olha só antes de de colocar aqui o que eu aprendi na segunda-feira eu queria registrar algumas coisas que né aconteceu nos últimos minutos agora então o De Paula fez uma colocação interessante ao dar o fechamento da parte que lhe coube ele colocou que gastamos muito dinheiro com médicos com medicamentos com tratamentos né e o verdadeiro descanso ou a verdadeira solução é quando nós vamos a Jesus isso é muito bonito isso é muito grande isso tem uma abrangência absurda principalmente vindo dele porque ele vive de vender remédio ele vive de vender medicação mas o mais bacana que o que mais ele vende é Jesus é lindo demais isso fantástico se completa outra coisa que logo na sequência aconteceu aqui também que é importante a gente dar destaque e põe realmente em evidência é que a Eliana ensaiando ao vivo como sempre acontece aqui passou a incumbência para o Padula e o Padula não estava ligado nos 220 que ele sempre foi e ela brilhantemente como líder que é como uma serva de Deus preparada ela ficou fazendo comentários para dar tempo dele a reagir aí ele entrou lá e criou percebe que coisa interessante como uma coisa vem puxando a outra e como uma coisa vai aliviando a outra o que aconteceu aqui minutos atrás foi exatamente o que a lição nos ensinou que Jesus pede venha venha a mim venha o que eu vou aliviar calma está tudo certo vai dar tudo certo vai dar tudo certo e seguindo então na segunda-feira sobre as palavras de Jesus vinde a mim o que eu poderia dizer aqui para vocês é um monte de coisa que eu anotei aqui para falar para vocês mas assim a lição 5 do nosso do trimestre a lição 5 desse trimestre aqui cujo tema dela é o descanso em Cristo quem é que não precisa e não busca e não almeja descanso qualquer esforço que se faz é em busca de um descanso de algo melhor esta semana a motivação foi aprendermos a descansarmos em Cristo e nesses dias meditamos nessa expressão de Jesus venham a mim e o texto base desse estudo é Mateus 11 29 completando o convite de Mateus 28 que o De Paula já tinha destacado diz assim tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e aí achareis o descanso para a vossa alma e o verso 30 completa isso porque o meu jugo é suave o meu fardo é leve jugo vamos falar um pouquinho aqui vamos pensar vamos relembrar jugo jugo é uma peça feita de madeira que é utilizada para unir dois bois para que andem no mesmo compasso enquanto puxam um arado ou uma carroça é também chamada de canga ou junta de bois e essa é uma imagem que a gente tem bastante cada um aqui com certeza já teve chance de ver isso ou pessoalmente ou imagens dois bois andando juntos presos por uma trava grande de madeira jugo era uma espécie de forca por baixo da qual os romanos faziam passar os inimigos vencidos nas batalhas no sentido figurado jugo significa submissão obediência autoridade domínio opressão sujeição sujeição em alguns países que cultuam o islamismo é claramente observado o pesado jugo a qual são submetidos as mulheres dispensa comentário os escravos também viviam sobre o jugo do seu senhor e no sentido religioso o jugo é uma opressão que uma pessoa carrega quando está dominada pelos seus próprios problemas enfermidades vícios dívidas enfim uma série de coisas segundo o texto básico de hoje 11 28 a 30 Jesus chama todos que estão oprimidos para irem até ele venham para mim todos vocês que estão cansados e carregados cansados de carregar o peso do fardo de vocês e eu lhes darei descanso carreguem a minha carga e aprendam de mim porque sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas vidas porque a minha carga é suave e o meu fardo é leve na segunda feira aprendemos três orientações para quem desejar experimentar o verdadeiro descanso a primeira é ir tem que existir a necessidade e a disposição de ir não dá para esperar você tem que tomar a decisão e ir a jesus o pecador deve ir a cristo com como única solução é a única solução joão 637 diz assim todo aquele que o pai me dá esse virá virá a mim e o que vem a mim de modo nenhum os lançarei fora vá vá jesus porque ele não vai deixar de te atender a segunda é tomar uma atitude o perdoado deve carregar as bênçãos com a sua com a sua missão é tomar a missão de jesus aprender dele para exercer e trabalhar ao lado dele mateus 516 assim brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso pai que está nos céus e a terceira aprendizado aprender o aluno deve crescer em comunhão com sua santificação hebreus 1214 fala assim segui a paz com todas segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o senhor o pai e o filho gente trabalham juntos unidos para salvar a humanidade embora o julgo simboliza uma submissão é também uma metáfora metáfora que ilustra um propósito unido submetendo-nos ao seu julgo aceitamos a tarefa que ele nos deu para abençoar os outros não estamos levando o seu julgo estamos apenas unidos a ele porque o seu julgo é suave e o seu fardo é leve quando lemos a afirmação de Jesus aprendam de mim o que devemos aprender aprender é o discipulado o discipulado que Jesus faz conosco aprender está ligado ao termo discípulo obediência e comprometimento são características do discípulo estar sob o julgo de Jesus indica a obediência e o compromisso de segui-lo na missão de pregar o evangelho que salva não podemos acrescentar nada a salvação que obtivemos na cruz do calvário pelo sacrifício de Jesus mas podemos nos tornar embaixadores e compartilhar as boas novas para que outros também tenham esse privilegio foi isso maravilha Cerson que bom né e o finalzinho aqui de segunda-feira ele faz uma pergunta bem decisiva você tem experimentado esse descanso no seu coração então fica aí a resposta para cada um de nós aí gente o remédio para as nossas curas estão aí disponibilizados é só a gente lançar mão algum comentário alguém gostaria de comentar senão a gente vai em frente avançando um pouco na lição aqui de terça-feira é se hoje a gente no mundo que nós estamos vivendo com todo esse domínio tecnológico com toda essa correria para ser sempre o melhor para ser sempre o primeiro nunca o segundo como é que soa mansidão no nosso meio hoje ela está subestimada a palavra mansidão Dimilson explica para a gente sou manso e humilde de coração como é que isso se aplicaria hoje nesse século frenético que nós estamos vivendo Edmilson Oi Eliana antes de você entrar eu só vou terminar de ler aqui algumas mensagens que os irmãos colocaram só para eu não me perder tá bom aí eu aproveito e já começo a exercer a mansidão tá bom por favor por favor isso é muito bom meu irmão eu te agradeço por isso viu olha a Jayete havia desejado a nós um feliz sábado e saudade de todos e aí ela coloca aqui também nossa oração ao senhor pedindo conforto aos familiares de nossa querida irmã Carmen a Maria Aparecida Miguel feliz sábado amados que o senhor seja o conforto para a família de nossa querida irmã Carmen e nós também porque todos nós a perdemos verdade minha querida e a Maria Aparecida continua mas na certeza da palavra de Deus podemos afirmar até breve irmã Carmen e a Jayete responde até breve queridos irmãos que já nos deixaram amém e a Nira Santos diz irmãos ai de nós se o nosso Deus ai de nós se o nosso Deus não nos busque né ela diz assim só depende de cada um de nós Deus procurou Adão e Eva e o mesmo é conosco né ela está dizendo que bom que bom né que Deus ele as vezes a gente se perde dele mas ele vem atrás de nós ele nos busca e graças a Deus por isso muito obrigada irmãos continuem participando ai que nós vamos estar lendo Padula algum comentário ai no Face não está tranquilo o Face está tranquilinho hoje só se quiser que eu faço mais um aí eu faço mais um pode fazer fique à vontade fique à vontade irmão Edmilson está tudo bem ai está mansinho tranquilo mansinho na humildade obrigada meu querido você vê os irmãos percebem os irmãos percebem que durante a lição nós já vamos aprendendo aqui colocando em prática né pois é você vê que a provocação do Gerson é pra mim continuar nesse estado de mansidão e humildade pra não responder né e aproveitando já essa deixa refletindo sobre isso que o De Paula colocou que hoje é a questão de subestimada tanto a mansidão como a humildade se nós pararmos pra refletirmos desde o momento que nós acordamos até o termo do dia o que mais nós temos é a oportunidade de fato pra exercer mansidão e humildade e é algo que se a gente fazer uma análise sincera sabemos que é luta na teoria é até muito fácil falar sobre esse tema mansidão e humildade mas prático mesmo e é muito interessante que aquele que convida a gente né vinde a mim ele fala eu sou manso e sou humilde nas minhas venturanças e ele fala os que choram gente o mundo não quer saber disso e muitas vezes nós também dentro do contexto religioso não a gente quer aflorar os instintos então a construção da lição eu gosto muito da lição da escola sabatina porque de fato é transformadora né e cada vez me mostra a minha realidade eu procurei os significados tanto de mansidão como de humildade eu achei um bem interessante aqui que eu vou compartilhar com vocês agora que fala na questão da humildade virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações olha só que interessante virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações hoje eu gostei muito da forma que o pastor André iniciou a programação da semana jovem e ele falando que ele afirmou né que a grande dificuldade maior ainda no contexto religioso para entender a graça e aí a gente vê a questão de como é importante a mansidão e a humildade como eu mencionei no início é algo que é proposto para nós o dia todos em todos os momentos porque às vezes uma uma palavra mal colocada mesmo que não seja a intenção entra direto nisso que Jesus colocou e Jesus foi confrontado com uma lição mostra aqui várias vezes e é bem interessante né fala que assim as mídias sociais nos ensinam a prestar atenção no que é espalha fatos eu achei legal o termo barulhento esquisito e é de fato o cenário que a gente está vivendo agora né em todos os aspectos extravagantes exagerado muitos padrões do mundo são oposto ao que Deus considera importante e valioso por isso ele afirma sou manso e humilde de coração e o convite está em cima disso o conhecimento da verdade não depende tanto da capacidade intelectual como da pureza de propósito da simplicidade da fé sincera e confiante aqui só quero abrir um monte de parênteses que para também não cair no viés que achar que não temos que nos desenvolver aprender não é isso que está querendo dizer aqui está dizendo que só o desenvolvimento intelecto por si só não quer dizer nada é isso que está querendo dizer mas eu acredito que nós temos que procurar aprendendo desenvolvermos até a questão da comunicação e eu me sinto tanto eu como minha família fomos muito beneficiados que eu acho que a igreja adventista ela propicia isso esse desenvolvimento que temos e como a lição retrata sempre com humildade e com mansidão e eu acho que a gente tem que procurar esse desenvolvimento sim eu acho que faz parte eu acho que quanto mais você consegue ter um entendimento sabendo que é o espírito como fala a lição aqui que vai conceder que é o doador de tudo isso mas a gente tem condições de sermos úteis a Deus queria só fazer esse parêntese aqui outra coisa que a lição traz aqui na segunda-feira é a questão assim que fala que essa mansidão não é uma questão de ser omisso ser passivo não no sentido de entrega de derrota não é isso que está falando pelo contrário se a gente vê alguns conflitos fortes que Jesus teve na sua trajetória quando o soldado bateu nele ele fala mas por que você me bate se eu falei a verdade então aí a gente mostra a mansidão e a mansidão com amor mostrando a a a a realidade dos fatos não no sentido de deixa pra lá não quero me desgastar não quero me me contrapor a ninguém não é isso e a gente sabe também que em algumas situações também foi por causa que sua missão precisava ser completa ele mesmo fala ainda não chegou a minha hora tal e a lição começa a discorrer fala isso fala de Moisés e aí no final lá chega numa característica eu grifei aqui algumas partes falando que mesmo Moisés sendo manso a gente sabe que a de Cristo é totalmente diferente embora Moisés tivesse se oferecido para salvar seu povo sua morte não teria realizado nada pois Moisés era pecador e precisava de um salvador que pagasse por seu pecado aprendemos com Moisés e com sua vida mas não encontramos salvação nele aqui outra parte que eu quero destacar eu acho que o mundo hoje eu acho que Deus ele sempre convida aos seus filhos a isso a de fato viver essa mansidão e essa humildade em todos os aspectos porque o mundo precisa nesse momento de pessoas que realmente vivam não só uma questão teórica mas que vivam na prática como o próprio Deus veio viver isso para cada um de nós nos mostrando e dando-nos condições se a gente for ver na questão da história tem algum livro que menciona que fala sobre isso de alguns aí que achavam que iam conquistar as coisas pelas forças a gente sabe que não é duradouro e outros temos alguns exemplos que mostram na própria história que foram duradour as pessoas que viveram de fato essa humildade essa mansidão e ganharam grandes conquistas grandes batalhas que estão registradas na história e Cristo sendo a principal figura entre essas necessitamos de um salvador que tome nosso lugar como intercessor e substituto isso é muito importante e para de fato dentro desse contexto que a gente vive mesmo dentro do contexto religioso nós temos que saber que Cristo ele sim é o verdadeiro exemplo de mansidão e humildade de coração e deixa o convite a nós a intercessão é importante mas somente o Deus pendurado no madeiro que levou o nosso pecado que pagou a pena pelos nossos pecados poderias nos salvar das consequências legais do pecado Jesus deu um grande exemplo mas tudo seria inútil sem a cruz e ressurreição então olha só quando Jesus citou as palavras no sermão do monte tudo isso houve muitas controvérsias eu acredito que depois da crucificação a ressurreição os próprios discípulos os apóstolos começaram ali a trabalhar na igreja ainda com muitas dificuldades dúvidas na cabeça tudo que Cristo viveu e de fato a cruz é que dá de fato a sustentação e o apoio e hoje não é diferente para nós para nós compreendermos essa questão de mansidão e humildade pegando o cenário da cruz lá que aconteceu eu falo poxa mas se o criador do universo veio até esse mundo se submeteu à humanidade por que que eu às vezes dentro de mim tenho tanto dificuldade para submeter algumas coisas que às vezes até de um caráter muito pessoal onde eu não tenho certeza eu acho que essa mansidão essa humildade é algo que é particularmente fala num âmbito muito pessoal a cada um de nós e às vezes quando a gente quer trazer essa discussão de uma forma comum geral vai ter muito conflito e aí onde que o Deus que vê todas as coisas ele trabalha nesse secreto de cada um de nós então eu vejo que para nós vivermos de fato essa mansidão e essa humildade é saber como um texto que eu sempre gosto de mencionar a escrava lá a garra que fala poxa o Deus que eu vejo é o Deus que me vê a gente ter essa convicção como a Eliana também mencionou esse convite que ele faz vinde a mim porque eu sou manso e sou humilde e todos esses conflitos essas dificuldades que todos nós temos cada um de uma forma às vezes acentuado no ponto às vezes acentuado no outro mas Deus ele coloca ali em pé de igualdade cada um de nós e por isso que eu quero deixar aqui bem reforçado que eu acho que essa questão é muito no âmbito pessoal de cada um e a a mansidão é algo que precisamos lutar de fato por ela tem alguns algumas coisas que eu li de um livro aqui e eu quero ler algumas partes que são pequenas fala assim ó indício infalível da verdadeira autorealização e é a mansidão o homem que encontrou o seu eu divino é necessariamente manso né e a gente sabe que isso não é um estralar de dedo consiste na desistência de qualquer violência tanto física como mental e sua substituição pela força do espírito eu tive eu tive uma situação aqui a semana passada aqui na na minha casa que foi muito difícil eu fiquei muito mal porque era um domingo à tarde o vizinho colocou uma caixa de som aqui com umas músicas muito depravadas assim né e eu vejo que se não fosse a graça e a misericórdia de Deus teria dado besteira então na questão física eu não fiz nada mas mentalmente ainda eu comentei com a minha esposa depois com o meu cunhado falei nossa hoje eu cometi um homicídio aqui e isso me deixou muito triste porque de fato dentro da minha da minha mente se fosse deixar aflorar as emoções eu queria responder mas de outro lado o espírito de Deus ele é tão tão maravilhoso porque ele também mostra que muitas vezes a gente acaba se apegando muito com a questão assim do resultado e Deus nessa questão de mansidão humildade de coração ele pede pra cada um de nós mesmo a questão da conscientização eu vejo muito isso e eu tive a consciência ali não por mim mesmo porque eu falei aqui afirmei que cometi um homicídio que a minha vontade era sair brigar defender meus filhos falar que eu não quero expor meus filhos numa situação daquela mas aí Deus mostra a realidade e mostra assim que se ele venha aqui submeter a tantas coisas e eu teria que aproveitar aquele momento pra mostrar pro pro meus filhos como é importante a gente ter um entendimento e respeitar o próximo né então eu acho que que mansidão pra concluir a a minha parte nós somos expostos né a ela todos os momentos a toda circunstância e é só o Espírito de Deus que pode nos conceder isso paulatinamente né e volto a afirmar muitas vezes a gente quer um resultado pronto que é o meu caso meu caso eu quero já não queria pensar já não queria reagir e como eu disse Deus ele às vezes a gente cria muita expectativa às vezes de nós mesmo mas Deus espera de nós o primeiro passo a conscientização que nós precisamos da ação do seu Espírito Santo e por isso ele faz o convite vinde a mim Edmilson depois eu queria só fazer um comentário tá pode continuar ah tá é rapidinho Zé Filho já se passa a palavra aí Edmilson fantástico aí essa ideia que você trouxe pra gente aqui na terça-feira né você foi muito fundo muito profundo no que é humildade no que é mansidão né e mansidão e humildade acho que tem alguém com o microfone aberto aí mansidão e humildade o nosso guia de estudo traz aqui uma coisa que é impactante a ideia que o mundo que nós estamos vivendo hoje traz mansidão e humildade são de pessoas arrojadas né os livros de autoajuda né seculares dizem que você realmente tem que ser forte passar por cima de todo mundo né o mais forte sempre vai engolir o mais fraco mas olha o que o guia de estudo traz aqui inspirado por Deus mansidão e humildade são traços de pessoas fortes hoje pra você ser manso e humilde você tem que ser uma pessoa forte né somente os fracos realmente são aqueles que são impotentes que querem determinar aquilo que fazem mostrar sua força através disso ou através daquilo mas parabéns aí pela sua decisão não é fácil aguentar um desaforo tem que ser com muita oração pra mostrar a humildade e a mansidão que nós temos que não é deixar de ir atrás dos nossos direitos o manso e humilde não vai negligenciar os seus direitos mas quando ele fizer isso será com toda consciência e com todo cristianismo pode falar Zé Filho é justamente nessa linha porque a humildade é uma característica fantástica do cristão é você considerar o próximo até superior a você e a gente vê o contraste Jesus Deus se fez o homem humilde e a gente vê o Lúcifer o Satanás que era uma criatura queria ser Deus se exaltar e olhando pro lado também da humildade da mansidão o que eu quero dizer é que ser manso ser humilde isso não é sinônimo de fraqueza como você também já comentou aí que muita gente que pensa que ser humilde ser manso é a pessoa ter que ser saco de pancada e ter que aguentar tudo calado ou ser um broco mas não é isso o texto acho que foi o de Milso que leu ali em São João e também a gente vê várias posições que Jesus tomou e Jesus não era uma pessoa fraca e naquele termo ali que ele tomou a bufetada que foi um abuso de autoridade daquele guarda ali como foi que Jesus se comportou ele ficou quietinho ali não falou nada não ele não fez isso ele disse se eu fiz alguma coisa errada não prove que eu errei e se eu falei a verdade por que você me pune então Jesus não ficou quieto ele não pagou mal com mal que seria o errado eu já ouvi uma eu ouvi uma experiência e o cara ele estava dando uma palestra de venda então ele alguém ele pisou no pé de alguém sem querer e aí a pessoa e ele pediu desculpa automaticamente ele pediu desculpa e aí a pessoa falou que desculpa que nada pof em cima do pé dele então isso aí que seria o errado você pagar o mal com mal o mal com mal Jesus não se comportou dessa maneira mas tomei ele não ficou ele não foi ali saco de pancada ele falou realmente ele se posicionou na verdade e a gente vê outras situações que Jesus se posicionou então ser humilde é como você mesmo disse é não é a pessoa ser um fraco não se posicionar mas realmente a verdadeira humildade é aquele que se posiciona né e que realmente é toma ali uma posição então isso não é aquela questão que a pessoa vai ter que aguentar tudo não é dessa forma dessa maneira que as pessoas pensam da humildade que só ser um bloco não reagir a nada então não é dessa forma é essa colocação que eu queria colocar o Depo Oi Edmilson pode ir eu rapidinho só eu lembrei aqui você na hora que você trouxe o seu comentário da questão a gente numa época trabalhando numa empresa lá que era a questão de vendas umas vendas um pouco agressiva e lá se falava muito da questão da filosofia do sucesso de Napoleão Rios e cada treinamento era aberto com essa filosofia e as pessoas que subiam cada líder lá na frente tinha que falar com aquela entonação aquela empolgação e agora me veio somente que puxa eu já cometi várias gafas aqui nesse mundo que às vezes até motivo de dar risada agora e o contrário de tudo porque é aquilo quantas pessoas não procuram Napoleão Rios que essa questão tem vários livros não estou querendo dizer que está errado estou querendo dizer que vai contra aquilo que é a vontade de Deus que fala se você pensa que é um derrotado você será um derrotado você não pensar que era qualquer custo não conseguiria nada então são coisas que a Bíblia anula e como eu coloquei a questão da gente se conscientizar da nossa realidade é o princípio para a mansidão e para a humildade de coração que Jesus propõe a cada um de nós perfeito Eliana tem alguma coisa aí para a gente tenho sim irmão vamos lá Alice Alice Maria disse assim o Senhor Jesus é o nosso exemplo de mansidão devemos olhar para ele e seguir o seu exemplo pois a mansidão não é uma característica humana ela provém do Senhor Anira Santos disse assim gostei irmãos é isso mesmo como essa irmã é legal que Deus abençoe ela que ela seja sempre assim a irmã Eliane é de mim que ela está falando ô querida muito obrigada estou aqui aprendendo com você com o nosso Deus com os irmãos né temos que aprender a cada dia sermos sermos melhores muito obrigada minha irmã a Cristiane Pina também está aqui oi Cris ela diz assim olha mansidão é fruto do Espírito Santo devemos buscá-lo diariamente isso mesmo irmã e a Nira disse assim o irmão já comentou toda a lição dizendo para o Edmilson né ela ela viu que essa parte ela foi bem completa eu vou ler aqui o nome eu não sei se está se eu vou ler certo se eu estou pronunciando certo qualquer coisa alguém aí me corrija por favor Jová Cardoso é isso de Floripa eu não sei se é assim irmão que fala Jová Cardoso diz assim vivemos tempo de graça e de misericórdia para adorar a Deus e estudar a sua santa palavra para ir para o reino dos céus e ele continua aqui né que ele é de Floripa eu amo Floripa amo amo aí ele continua aqui ó nossas orações garoto abençoado por Deus nessa geração de adoradores e por estes dias Jesus vem buscar a sua igreja eu creio os sinais declaram Jesus vem buscar a sua igreja e ele continua creio que somos livres para adorar a Deus e estudar a sua santa palavra para ir para o reino dos céus amém irmão louvado seja o nosso Deus aqui está tudo ok e aí irmão Padula alguma coisa não aqui o pessoal está tranquilo aqui hoje no Facebook não estão me dando trabalho não infelizmente que bom né não é bom não infelizmente né irmão por favor aí do Face deem trabalho aí para o nosso querido Padula é por favor muito bem avançando um pouco aqui Jesus diz e declara que o jugo dele é suave né José Filho explica para a gente o que é jugo né porque os judeus lá tinham uma ideia equivocada da lei né e o jugo deles era muito pesado explica para a gente aí como é que é esse jugo essa parte é bem interessante né porque a ideia do jugo é na compreensão rabínica do primeiro século é se referindo a lei na verdade né a lei a gente pode por quê porque a lei ela determina o é a lei ela estabelece a maneira que nós devemos andar né então a lei é é considerada um jugo e Mateus é ele vem falando então que o jugo de Cristo é suave porque ele vem corrigindo uma uma compreensão equivocada das pessoas que diz que a lei é pesada né ou a sua religião que ninguém pode cumprir e não é dessa forma né Jesus está dizendo o meu o meu jugo é suave ou seja cada não da lei de Deus é uma proteção para nós né como é que a gente vai dizer que a lei de Deus é pesada é é é como uma criança né é isso a gente pode ver na prática vamos supor que uma criança ela pega ali algo cortante para brincar e aí o pai né não deixa diz não para ela o que é que esse pai está fazendo ali está protegendo o filho porque a criança ela não tem a visão a noção do perigo mas o pai ele sabe que aquilo vai que aquilo vai se dar então cada não de Deus né que tem ali nos dez mandamentos é uma proteção para cada um de nós e esses dias eu vi aqui na na rede social uma criança que morreu porque tinha engolido uma bola de gude né então você vê a situação então é e a lição ela vem trazendo uma experiência justamente da criança é no é no desenvolvimento ali no seu processo de crescimento quando está é aprendendo a andar né a criança ela quando está aprendendo a andar o que acontece com ela ela levanta cai várias vezes se machuca e o que que o pai faz ele vai dizer ó você é um burro você não aprendeu a andar porque que você já não nasceu sabendo é dessa forma lógico que não o pai vai ali com carinho com amor pega levanta e vai com cuidado e eu achei muito bacana essa ilustração porque é dizendo realmente que o meu jugo é suave é suave é o que a lição está passando para nós né então é e como já foi dito antes né que foi aí pelo é pelo Gerson que falou muito bem também da desse jugo né que para nós hoje é como uma canga né quem mora assim quem já morou em zona rural essas coisas conhece muito bem isso aí que é que ali leva aqueles animais a trabalhar juntos né para a terra para puxar madeira é coisa e tal então esse jugo de Cristo né ele ele não vai ele diz assim ó você não vai carregar o seu jugo sozinho eu vou estar contigo né então é isso eu vou estar do teu lado todos os dias até o final dos tempos e ainda a parte que eu quero destacar né que é que é muito interessante que é a parte da lei que a gente vê que tem os dois extremos né e é referente o versículo que eu acredito que todos já leram lá em Galas e Paulo falando sobre a lei porque existe dois grupos aqueles que diz ah nós já estamos nós estamos salvos pela graça então não precisa mais da lei e aí uma pessoa religiosa que tem a Bíblia na mão é falar uma coisa dessa eu acho assim um o cúmulo do absurdo né porque se você disser que não precisa mais da lei nossa então você está admitindo então se a pessoa que rouba que mata então a pessoa vai até ser preso né porque vai até contra a lei do país pessoa desconsiderar a lei então é é um absurdo a pessoa falar uma coisa dessa mas tem pessoas que diz não agora nós estamos na graça e não precisa mais cumprir a lei esse é um extremo e tem um outro que é já desde o tempo antigo é inclusive na época de Cristo que já defende a salvação pela lei e também é um outro absurdo porque se a lei fosse capaz de salvar alguma coisa as boas obras fosse capaz de salvar ou fosse possível alguém ser salvo pelas boas obras ou pela lei porque que Jesus viria a morrer na cruz do Calvário se já tinha um método de salvação então a estratégica do inimigo quando a pessoa não aceita uma coisa mas aceita outra então ele leva para o outro extremo né ah se você não gosta da lei então vai para o extremo então não precisa da lei vai para a graça então esse é o objetivo do inimigo em Galatas tinha um grupo de pessoas assim que queria ser salvo pelas obras e Paulo estava orientando ali acerca desse assunto né e para não me estender eu quero fazer a ilustração ilustrando aqui como realmente o cristão age porque qual dos grupos né que eu citei aqui estão certos né qual grupo que está certo nenhum né então qual é o correto é vamos supor um pé de laranjeira um pé de laranja é por que que um pé de laranja ela dá laranja ela dá laranja porque ela é um pé de laranja ou ela dá laranja porque ela é afim de ser um pé de laranja o que que determina é claro ela dá laranja porque ela é um pé de laranja é o cristão pratica as boas obras porque ele é um cristão é é é consequência das obras é automático é o fruto do espírito ele não faz aquilo ele não pratica as boas obras pra ser um cristão ele pratica as boas obras porque ele é um cristão e se ele é um cristão o fruto do espírito é as boas obras então é a graça não anula a lei eu aposto o Paulo fala isso várias vezes né anulamos pois a lei pela fé não de maneira nenhuma antes estabelecemos a lei mas a gente sabe que o objetivo do inimigo é confundir as pessoas e levar a esses extremos mas é e também colocar na cabeça das pessoas não é pesado não aqui a a lição e o tema de quarta-feira tá deixando bem claro o meu julgo é suave é leve a lei de Deus nos protege e é isso aí que eu tinha pra pra tá passando da quarta-feira obrigado José Filho Eliana comentário se alguém quer comentar alguma coisa eu tenho sim na verdade eu não né estou lendo aqui no youtube é um comentário do Celso Martins ele diz assim que depois disso acho que é preciso acho que preciso trabalhar na minha mansidão então vejo que a igreja me ajuda em tudo obrigado classe feliz sábado obrigado a você Celso pelo seu comentário muito bom estamos quase chegando aí no término dessa lição maravilhosa e a partir de quinta-feira reserva aqui uma coisa extraordinária né porque no mundo que nós estamos vivendo hoje o que a gente mais tem é fardo pra carregar nós vimos isso lá no começo da lição todos nós temos mas o fardo de Jesus é pesado Eliana é fácil de levar como é que ele é olha o fardo falando em fardo eu fui também pesquisar né ainda bem que eu pesquisei porque eu percebi que todos aqui pesquisaram em suas lições né e aí pra entender melhor o que é um fardo né diz assim que o fardo é o objeto ou conjunto de objetos mais ou menos volumosos que se destinam ao transporte de cargas né e aí eu peguei o mais simples assim que diz assim qualquer tipo de embrulho de pacote ou volume que tem um peso mais excessivo então isso é um fardo e o fardo ele torna-se leve né porque o fardo geralmente ele é pesado mas ele torna-se leve quando nós compartilhamos primeiramente quando compartilhamos o nosso fardo com o nosso senhor Jesus que é o que nós estamos desenvolvendo nessa lição né quando nós compartilhamos com ele seja o tamanho do fardo que for ele ele fica muito mais fácil e muitas vezes eu me pergunto sabe irmãos e queridos amigos é imaginem se nós não conhecêssemos o senhor Jesus né eu me faço sempre essa pergunta se eu não soubesse que ele e sua infinita misericórdia ele nos socorre mas já imaginaram se nós não tivéssemos esta certeza vocês já imaginaram como seria a sua vida se você não tivesse a certeza que você pode pegar seja qualquer situação que você esteja vivendo e colocar nas mãos do senhor Jesus e ter a certeza que ele vai te ajudar a carregar esse fardo eu penso que seria impossível viver né e não só penso como a gente vê isso ao nosso redor as pessoas que por um motivo ou outro elas não têm esse entendimento o sofrimento delas é muito grande chegando muitas vezes a ficarem muito doentes muito doentes ou mesmo acabar tirando a sua própria vida porque é muito doloroso você não saber não ter certeza que este fardo que este peso que você carrega seja ele na sua vida sentimental seja ele na sua vida espiritual financeira seja o que for até mesmo da morte né tudo nós perdemos o convívio de uma pessoa amada e querida é muito pesado isso pra nós porque nós sabemos que o nosso Deus não nos criou para isso ele nos criou para a vida eterna então o fardo nós só conseguimos carregá-lo se ele for compartilhado e essa metáfora do fardo aqui ela tem um sentido aqui na lição ela tem um sentido muito interessante o que torna um fardo leve não é algo que acontece com o fardo em si ele se torna leve quando nós compartilhamos ele né e aqui na lição a gente a gente percebe que Moisés ele estava tentando resolver o problema aquela demanda toda que o povo levava até ele mas eu fico imaginando todo aquele povo que a lição fala aqui que começava de manhã e até a noite porque eram muitas demandas e aí aparece Getro o sogro dele e fala com ele conversa com ele explica pra ele que onde é que ele vai chegar com essa demanda toda com esse trabalho todo isso vai acabar não dando certo né porque era muito pesado isso muito cansativo e chegaria um momento que ele não daria mais conta então o que que ele fala pra ele ele diz a ele ele diz a Moisés que é pra que Moisés pegue as coisas mais mais fáceis mais simples e divida com as pessoas que estão ali ajudando que eles passem passem a resolver essas coisas e as mais difíceis ele vai fica fica menos coisas menos concentradas nele e aqui na lição a gente vê que ele realmente seguiu esse conselho e ele ficou isso deu certo pra ele ele ficou mais aliviado nós podemos ver que o trabalho continuava o mesmo né que a carga ela continuava pesada mas ela era dividida e isso acabava facilitando o trabalho dele eu costumava dizer com a minha equipe de trabalho o seguinte que carregar uma pedra é muito pesado sozinho muitas vezes você não consegue nem levantar a pedra quanto mais carregar mas quando a gente divide com as pessoas se todos pegam uma parte né levam juntos vai dar certo ou então se a gente dividi-la né então o que que acontece fica fica mais fácil ela continua sendo uma pedra ela continua sendo pesada mas facilita o meio de carregá-la então em tudo nós podemos fazer assim aplicar no nosso dia a dia com as pessoas mas não esqueçam não importa o tamanho e o peso do seu fardo divida ele com o senhor Jesus ele vai te ajudar tenha certeza disso e aqui a gente a gente percebe que quando nós nós temos uma rede de apoio né irmão quando nós conseguimos uma rede de apoio em tudo que nós fazemos também facilita o nosso trabalho isso nos ajuda ajudar também outras pessoas porque às vezes a gente quer fazer tudo sozinhos a gente quer resolver tudo e aí a gente pode até resolver pode mas não vai ser o final dela não vai ser tão bom como se nós tivéssemos dividido como nós estamos fazendo aqui olha um grande exemplo é as nossas aulas se os queridos perceberem as nossas aulas elas são divididas as lições são divididas então nós temos sempre um professor responsável que no caso hoje é o irmão de Paula mas podem perceber que cada um né isso eu divido eu faço essa divisão semanalmente eu divido uma lição por professores naquela semana que eles possam né assumir esse compromisso e aí acaba ficando menos pesado para o professor fazer toda a lição e aí fica mais isso fica mais rico né fica fica melhor porque cada um tem uma visão cada um olha a lição de uma maneira e aí fica mais gostoso fazer assim lógico que o de Paula faria brilhantemente toda a lição sim com certeza qualquer um que fizesse aqui porque nós em primeiro lugar pedimos ao Espírito Santo de Deus que nos direcione que nos ajude mas ele conseguiria fazer sim mas quando nós dividimos fica melhor para ele e fica bom para todos que estão assistindo e fica bom para aquele professor que tem uma lição apenas né para esmiuçar melhor então a gente consegue exprimir mais detalhes da lição e passar para todos então isso acaba facilitando isso é um exemplo né então a gente precisa procurar sempre a gente precisa sempre lembrar disso queridos primeiro lugar levamos ao senhor né levamos ao senhor o estudo da escola sabatina pedi oramos a ele pedimos a ele o direcionamento e aí fazemos a divisão das lições né com cada irmão vamos perguntando olha é possível para você é possível para você no finalmente dá tudo certo então que nós possamos lembrar disso porque aí nós vamos conseguir carregar o nosso fardo o trabalho vai ser o mesmo vai ser o mesmo né o peso vai ser o mesmo vai ser o mesmo mas quando nós dividimos isso fica facilitado e aqui nós percebemos o seguinte a igreja a igreja é o corpo de Cristo e que maneira que funciona o corpo né o corpo ele funciona da seguinte maneira cada membro cada órgão e cada sistema trabalha para o bem de todo o organismo quando o membro está fraco ou enfermo todo o organismo se une em um só esforço para restaurar aquele que está adoecido o próprio corpo né o próprio organismo trabalha para que uma parte do teu corpo que esteja adoecida fique bem fique saudável mas há uma união olha que que perfeição né como tudo tudo que Deus criou é perfeito e aí querido isso é muito triste quando acontece na nossa igreja na nossa família junto junto aos amigos na faculdade seja onde nós estivermos quando isso acontece ao contrário né às vezes tem alguém no nosso meio que esteja fraco que esteja vacilando e quando a gente faz isso de forma contrária criticando sabe julgando a pessoa e dando uma sentença contrária ao invés de ajudá-la isso é muito triste isso é muito ruim então nós precisamos aprender precisamos aprender muito com o nosso Senhor Jesus né que diz pra nós é aprendei de mim que sou manso e humilde de coração que palavra maravilhosa do nosso Senhor Jesus né e o Edmilson ele falou muito bem sobre a mansidão né ele até brincou quando eu pedi um momento ele falou olha eu vou exercitar minha mansidão e nós precisamos mesmo queridos isso é muito sério porque se nós não conseguimos ser mansos nós dificultamos até que as pessoas se acheguem a nós pra colocar uma situação né então quando Deus ele vai trabalhando no nosso interior no nosso coração na nossa vida nós permitimos isso nós temos essa humildade pra que ele trabalhe as pessoas se sentem confiantes até mesmo de dividir conosco o seu fardo os seus problemas e aí o Espírito Santo ele vai nos dando sabedoria pra ajudar essa pessoa isso é muito maravilhoso e eu quero dar um pequeno testemunho pros irmãos porque ainda nós graças a Deus tivemos um tempinho aqui eu vim aqui para o Rio de Janeiro eu estou aqui né faz mais de uma semana que eu estou aqui é uma família muito querida essa família aqui do Rio de Janeiro é uma família muito querida é uma família queridas que eu amo demais e eles estão passando por um problema tanto pessoal quanto financeiro vários problemas e eu me coloquei ao dispor de vir aqui queridos ajudar fisicamente falando porque eles vão se mudar de um lugar muito grande para um lugar menor então você precisa da força física então eu vim aqui com a força física mas vim também trazer uma palavra de ânimo do nosso Deus sabe e aí eu tenho eu posso dizer aos irmãos e minha tia já apareceu aqui quando nós estávamos estudando na quinta-feira né e e na outra na quinta passada também mas eu percebi queridos não para minha honra por favor né mas para a honra e glória do nosso Deus que é muito bom sabe é muito bom estar juntos nos momentos de dificuldade né porque eu até vi um um post esses dias eu até coloquei em algum lugar que fala assim né que nós precisamos estar juntos principalmente quando estamos na tempestade porque no sol a praia fica cheia e é verdade quando está tudo bem está todo mundo ali está todo mundo junto mas no momento da dificuldade ou minha ou sua às vezes as pessoas se afastam mas é nesse momento que nós precisamos lembrar como é que o senhor jesus faria nesse momento para você e para mim como é que ele trabalha conosco como é que ele nos ajuda ele nos abraça ele fica conosco ele tem sempre uma palavra de acalento de amor né de esperança de força e aí nós nos levantamos e caminhamos então queridos eu vim aqui sabe com todo meu amor que o senhor jesus colocou no meu coração porque é ele que coloca esse amor esse senso né de ser solidário a dificuldade do outro isso não vem de nós porque nós não temos isso de nós mesmos nós carecemos do nosso deus para isso mas quando nós abrimos o nosso coração e permitimos ele nos enche de amor e aí nós podemos transbordar esse amor e podemos ajudar as pessoas a carregarem os seus fardos sabe como que eu aprendi isso irmãos quando o meu fardo está muito pesado eu sempre encontro alguém para dividi-lo sabe e nessa experiência eu vi como facilita a minha vida quando eu posso contar com os meus amigos com os meus familiares com os meus irmãos em Cristo como é bom queridos eu estou passando uma experiência no qual eu tenho contado com a ajuda e a solidariedade das pessoas que estão comigo sabe e isso tem me ajudado muito isso tem me levantado muito então compartilhe o seu fardo não fique desesperado com ele porque sozinho você não vai conseguir carregar é impossível queridos é impossível geralmente o fardo é muito pesado e nós não damos conta mas o senhor Jesus ele prepara pessoas para te ajudar a carregar então não tenha medo de compartilhar compartilhe seu fardo como eu disse primeiramente com nosso Deus porque aí ele vai te dar direção e você vai poder saber com quem você vai poder contar e com quem você vai poder compartilhar esse fardo e até que ele fique leve você vai se sentir bem você vai se sentir acolhido então conte com a sua rede de apoio mas conte em primeiro lugar com o nosso Deus que está aí pronto a te ajudar é isso de Paula que eu queria compartilhar nessa lição sobre o fardo da quinta-feira muito obrigada viu pela oportunidade obrigado a você diretora muito bem compartilhado muito bem explanado eu gostaria de dar um testemunho aqui pessoal o quanto participar desse time da igreja é uma coisa fantástica eu me lembro muito bem que quando eu fui conhecer essa igreja eu tinha um fardo pesado embora jovem mas carregando um fardo muito pesado e encontrei uma congregação com mais de 300 pessoas que estavam dispostas a ajudar a levar esse fardo então eu eu entendo muito bem a lição de hoje e eu quero dizer pra vocês que a partir dessa lição eu tenho que tomar uma decisão realmente de definitivamente aceitar esse convite de Jesus porque às vezes a gente aceita e ao mesmo tempo a gente não toma posse desse convite porque a gente deixa o eu ainda predominar mas eu gostaria de saber se tem mais alguém que quer comentar alguma coisa a gente tem um tempinho por favor eu quero aproveitar desculpa Zé Filho só um instantinho por favor tá eu só vou trazer aqui uns comentários aqui que eu não posso deixar de trazer para os irmãos a Cristiane Pina diz assim a vida seria sem sentido sem objetivo e sem esperanças né e o Roger ele coloca aqui ó se o fardo está pesado demais para nós é porque estamos carregando o nosso próprio fardo e não o de Cristo somente se ele levar nosso fardo e se tomarmos o seu jugo teremos o descanso que buscamos e a Jaete ela diz assim queridos tenham todos um sábado junto com Jesus obrigada irmãos obrigada pelos comentários aqui Zé Filho por favor pode falar assim então é que olhando assim do do fardo pesado né que é é o fardo pesado é o fardo do pecado né o jugo do pecado que nem o apóstolo Paulo fala esse é esmagador né e quando Jesus tomou sobre si os nossos pecados lá no no Getsema que gunia ele sentiu ali porque ali ele estava levando os pecados de toda a humanidade e por que que ele fez isso né pra que hoje nós pudéssemos sermos livres né então ele carregou o fardo pra gente então esse essa colocação também aí que o que o que o Roger comentou né então se a religião pra gente tá pesada se é realmente não estamos é porque realmente nós estamos carregando então nós estamos é não estamos deixando Cristo né conduzir e também comentando um pouquinho sobre é o cansaço né o que as vezes a pessoa pensa que é um algo físico né mas esse cansaço que o mundo vive que é o estresse que a pessoa vive hoje a depressão a culpa o pecado isso que realmente é pesado né é um fardo espiritual que isso afeta tanto a parte emocional a parte física e se formos comparar então o julgo de Cristo né com o julgo do pecado então não tem comparação realmente o de Cristo é suave e é como foi dito se estamos sentindo que a religião tá pesada que que a lei tá pesada que não estamos conseguindo é porque então alguma coisa tá errada e precisamos ir a Cristo que ele vai nos aliviar com certeza obrigado seu filho mais alguém gostaria de comentar Edmilson opa fazer um comentário aqui em cima disso que vocês trouxeram tanto de Paula como a Eliane quando a gente vê esse tema né Jesus falando assim vinde a mim e é algo assim muito profundo porque é algo que tem que ser concreto pra todos nós e esse vinde a mim é representado na grande maioria das vezes por cada um de nós eu como o De Paula mencionou aí tava num momento delicado da minha vida né em todos os aspectos e esse vinde a mim que eu encontrei esse Cristo dessa maneira que hoje estou aqui participando com vocês foi ali representado pela família da Dona Nini da Soni né o Ricardo o Gerson a Sonia o Éder a Márcia o Renata a Rosana tinha o Sandro e a Paula lá então acho que isso é muito importante mencionar isso às vezes a gente fala assim vinde a mim ah vinde a Cristo e muitas vezes nós temos que ser os Cristos né para as pessoas carregar esse fardo eu acho que isso é de fundamental isso de importância a lição ela vem numa crescente fala da questão dos dos fardos aí que a Eliana mencionou muito bem e no final ela trouxe essa questão de de a gente se pôr à disposição no nas cartas de João a primeira carta fala que se nós amamos nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro e tem coisas que não tem como sair da da sua ordem a realidade é essa nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro ele deu a condição para nós amarmos ele e é interessante que no versículo 20 fala assim se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão é mentiroso pois aquele que não ama seu irmão a quem vê olha só a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê e aí aquilo que eu falei para vocês vinde a mim quem que é Jesus hoje a quem que as pessoas tem que recorrer hoje na situação e as próprias circunstâncias da vida tem essa necessidade de hoje por mais que às vezes muita gente fala como está atrapalhado tudo é isso e aquilo é o grande clamor muitas pessoas estão clamando vinde a mim e eu finalizo a minha parte falando as pessoas estão encontrando Cristo que sou eu que é cada um de nós que estamos aqui pessoas que estão dispostas a compartilhar esse fardo em todos os aspectos mesmo da vida é claro que isso é toda a ação do Espírito Santo então é mais uma lição que mexe com a gente nessa linha que o Senhor nos coloca a trilhar a caminhar que nos fortifica que enche o nosso coração de ânimo e de esperança onde muitos hoje não tem isso não tem isso a grande verdade é essa então nós eu me sinto um privilegiado poder eu que já trabalhei tanto no sábado que era o meu principal dia poder ficar mais tranquilo sossegado estudando a palavra de Deus eu no irmão igual o De Paula mencionou que encontrou uma comunidade lá com 300 irmãos um tempo atrás eu ditei um texto para o grupo do Ancionato falei eu encontrei uma comunidade pronta acolhedora que me serviu que eu adentrei a igreja e eu sempre peço a Deus que eu também posso ser útil na vida das pessoas e a lição resumindo o que trouxe que esse vinde a mim que eu posso de fato juntamente com a minha família representar esse Cristo para aproximar as pessoas e sabendo de todo esse processo do julgo da mansidão da umidade do fardo leve do julgo suado e glorificar o nome do nosso Deus sempre muito bem muito bom alguém mais gostaria de fazer um comentário temos tempo ainda né Eliana estamos tranquilos até uma hora é isso alguém mais gostaria de comentar se não nós vamos partir para o fechamento dessa lição maravilhosa e que ela não passe ser só uma lição né mas que seja na verdade aí um ditame forte para que a gente siga realmente isso Deus tem disponibilizado tudo aquilo que a gente precisa mas ele não pode obrigar a gente a fazer uso ele propõe Deus é diferente do ser humano o ser humano muitas vezes impõe Deus não Deus ele propõe para que você escolha viver é e eu gostaria de me dirigir a pessoas ainda que estão nos ouvindo no Facebook no Youtube se existe alguma coisa que impede de você ir a Cristo de se render a ele totalmente esse é um tempo nós estamos realmente no tempo emprestado e tira do seu pensamento totalmente a ideia de que você só pode ir a Cristo ao menos que você se arrependa dos seus pecados e abandone os seus bons hábitos isso é um pensamento totalmente equivocado a verdade gente é que Jesus quer nos receber assim como nós estamos nós falamos isso no começo da lição com todas as nossas faltas atormentados pela culpa e pela fraqueza da nossa carne essa é a nossa natureza a natureza pecaminosa que infelizmente vai conviver com a gente até a volta do Senhor Jesus mas quando nós chegamos a ele nós somos aceitos de braços abertos e ele ele que capacita ele que nos dá o dom do arrependimento e efetivamente aceita a nossa confissão e Jesus ele não nos recebe como parentes como conhecidos mas ele recebe cada um de nós como seus filhos nós somos filhos e filhas do Senhor Jesus do Senhor do universo é e toda a capacidade para nos tornarmos definitivamente aquilo que ele quer que nos formemos vem dele não é nada força nossa nada nós não conseguimos é então hoje o convite é que nós possamos pedir para que Jesus revele a cada um de nós no dia a dia tudo aquilo que atrapalha essa essa convivência sadia essa convivência íntima essa convivência diária com ele peça a Jesus que mostre para você e peça a Jesus também que coloque dentro de cada coraçãozinho que está nos ouvindo hoje que nós queremos definitivamente fazer tudo aquilo que agrada ao Senhor Jesus nós não queremos deixá-lo irmão aguado nós queremos alegrá-lo com a nossa entrega entrega total com a nossa dedicação e principalmente buscando a ele sempre em toda e qualquer situação que Deus abençoe você que está nos ouvindo que Deus abençoe a igreja adventista na face da terra e que a nossa oração se sume a todas as orações desse momento ora vem Senhor Jesus e tire o usurpador desse mundo e funde aqui o seu reino eterno para todos sempre porque esse é o Deus que eu confio o Deus que quer que vivamos eternamente que Deus seja louvado que Deus abençoe cada um de nós muito obrigado amém amém louvado seja o nosso Deus por essa rica lição né e que nós possamos realmente como o de Paula falou aplicar nas nossas vidas nos nossos dias até que o nosso Senhor Jesus venha nos buscar irmã oi querido oi irmão tudo bem tudo bom irmão Ailton estava dando aula na nossa igreja e agora cheguei cheguei participei um pouquinho aí ouvindo vocês muito bom viu aí sim aí sim muito obrigada viu meu irmão eu que te agradeço pela sua ajuda pode falar pode falar eu só queria fechar com chave de ovo dizendo o seguinte assim como a introdução da lição dessa semana foi vinde a mim todos que está descansado sobrecarregado eu vos liberarei existe uma promessa também um chamado de Deus lá em Apocalipse que diz assim vinde bendito meu pai possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo então da mesma forma que a lição começou assim eu queria terminar também dizendo isso que um dia Jesus dirá para nós pela segunda vez quando ele voltar ele mesmo da sua boca irá dizer vinde agora salvos benditos do meu pai vocês que aceitaram receber e possuir por herança aquilo que eu preparei para vocês desde a fundação do mundo então irmã que realmente nós possamos estar em pé naquele dia nessa hora aonde ouviremos da boca do próprio Jesus esse convite nos chamando para desfrutar da eternidade tudo aquilo que ele preparou para nós com carinho do Éden restaurado com todo o amor e carinho que ele nos preparou é maravilhoso pensar isso maravilhoso mesmo maravilhoso mesmo Ailton que bom que bom que você pode compartilhar conosco e eu estava falando para os irmãos que nós estamos dividindo a lição e acabei esquecendo de mencionar você que estava lá na igreja nos ajudando olha queridos amigos que ainda estão conosco que maravilhoso nós estamos aqui via online transmitindo a lição e o nosso querido Ailton como o Padula já fez o Edmilson e todos os irmãos estão sempre dispostos e disponíveis para nos ajudar e por conta de podermos dividir a nossa lição todos podem participar toda honra toda glória todo louvor e toda adoração ao nosso Deus e a minha gratidão a cada um de vocês quero agradecer todos que estiveram conosco aqui na sala do Zoom no YouTube pelo Facebook muito obrigada não esqueçam queridos que está vai estar gravada essa lição está gravada você pode assisti-la pela playlist também quero lembrá-los que nós temos um encontro hoje o Roger entrou aqui acabei vendo aqui o comentário dele lembrando nós temos um encontro maravilhoso às 16 horas com o Armandinho com a lição com a palestra do Armandinho que tem sido realmente uma bênção que todos possam participar e eu quero aproveitar e quero pedir para o irmão Gerson por favor que ele faça uma oração para nós finalizarmos essa lição vamos orar então nosso Deus e nosso Pai louvamos o teu nome Senhor pelos momentos que aqui passamos revivendo aquilo que o Senhor falou ao nosso coração a cada dia da semana que completaremos ao pôr do sol de hoje estamos certo de que o que nos reserva para a semana que se segue se não for tanto bom quanto é muito melhor do que aprendemos até aqui ser conosco ainda nas horas do sábado em todos os momentos que possamos dedicar a nossa atenção a nossa mente o nosso coração aos méritos de Jesus na Cruz do Calvário para garantir a nossa salvação ser com cada um que esteve conosco que nos visitou nesta sala pelos canais das redes sociais da igreja e também aos nossos irmãos que lá estiveram na congregação pessoal e que em breve possamos estar reunidos em comunidade vivendo o que sempre foi a nossa história de uma comunhão de uma de um encontro entre amigos e irmãos e com a certeza de que todos seremos cidadãos dos céus da cidade santa da nova Jerusalém preparada no céu cuide dos nossos filhos senhor onde eles estiverem por Jesus amém amém queridos quero agradecer também ao Sérgio a equipe técnica que sem eles também não poderíamos transmitir essa maravilhosa lição Deus abençoe a todos bom restante de sábado tchau 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 Valeu, tchau.